A posse da nova diretoria foi realizada na noite desta terça-feira com a presença do prefeito Robson Cantu. Deixou a presidência o servidor público municipal Paulinho Centenaro. Entregamos hoje o mandado de dois anos que tivemos à frente da associação, sempre prismando pela qualidade no trabalho, para poder oportunizar para as famílias e para os associados uma qualidade onde eles pudessem desfrutar das horas de lazer com esse espaço físico que nós temos. Vale ressaltar que a associação não se restringe especificamente ao espaço físico de recriação, a nossa sede campestre. Nós também disponibilizamos de vários convênios através da associação, onde a gente coloca à disposição dos funcionários esses benefícios, planos de saúde, convênios com rede logista do município, para que a gente também possa atrair. Nós fizemos investimentos na casa de 250 mil reais durante esses dois anos e estamos entregando a associação com caixa de 95 mil reais disponível já para a próxima presidente poder fazer novos investimentos e dar continuidade no trabalho que vem sendo feito. Luciana Copatti é a primeira mulher a assumir a presidência da Associação dos Servidores Municipais de Pato Branco. Diz que vai trabalhar para todos, homens e mulheres, mas vai dar atenção especial ao sexo feminino, especialmente aumentando o número de associados. Meu maior desafio agora, a princípio, é atrair mais funcionários para a associação. Hoje a gente está com 924 e temos quase 3 mil funcionários na prefeitura. Então eu quero criar atrativos para que eles possam estar vindo com a família, desde a criança até o idoso, com toda a família. Então esse daí é o meu maior desafio. E eu estou muito contente porque encontrei a associação muito bem das pernas. A gente já vai fazer agora, em março, eu quero fazer o primeiro evento, se assim Deus permitir que essa pandemia termine, que a gente está aí com decreto, né? Com uma portaria que não pode ter evento. Mas eu quero dizer a vocês que se tiver aberto aí para fazer evento, a gente vai fazer o primeiro evento no dia 8 de março, que é o dia da mulher. Porque eu, sendo a primeira mulher a assumir a associação, eu quero prestigiar a mulher.